Hoje o Sempre um Papo recebe Frei Beto, que mais uma vez convida a todos a uma reflexão sobre literatura, experiências de vida, espiritualidade e realidade. Ele é Frei Dominicano e possui 60 livros publicados. Nesta edição ele lança Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista e Um Deus Muito Humano, Um Novo Olhar sobre Jesus. O talento literário deu a Frei Beto alguns prêmios, um deles o Prêmio Jabuti em 1998 com A Noite em Que Jesus Nasceu e o Prêmio Alba de Literatura em 2009. Agora é hora então de aprender mais e mais sobre ele, que é um dos mais importantes espectadores e atores dos acontecimentos da política brasileira. E o Beto, tenho a alegria de dizer que além de me ajudar a criar o nome, Sempre um Papo, ele também foi um dos primeiros convidados da história, se não um primeiro, ali no Lata Berna. Nosso propósito, como todo mundo sabe, é falar de literatura, de criação e é para isso que Frei Beto está aqui hoje. Escritores existem muitos. O difícil nesse país é se tornar autor. O pior inimigo de um preso é a própria imaginação. A cela solitária é um castigo na prisão. E, no entanto, é uma coisa fantástica, porque se a gente tem alguma noção do que é a vida interior, do que é a meditação, do que é a vida de oração, a gente consegue fazer daquilo um lugar privilegiado de aprofundamento da espiritualidade. A vida extrapola o conceito. Essa frase é ótima, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri